Olá galera, um simples aprendiz curioso de volta aí pra vocês Aquele abraço aí pra vocês aí galera Eu vou passar essa música que teve um amigo aí que pediu É placa de venda Acho que é essa música aqui Ela começa em Sol Dó Ré Dó, Si, Lá, Sol Vou cantar um pedaço dela, depois eu explico Vou botar placa de venda nesta casa Lá menor Do contrário, terei que abandonar A mulher que eu amava foi embora E nessa casa não consigo mais ficar De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim, ela já não vale Vem de si, uma casa Vem de si, uma casa Dá-se para um preço qualquer Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vem de si, uma casa Ao primeiro que chegar Eu darei qualquer preço Aqui eu não posso morar Dó, sol maior Dó maior Dó maior Dó maior Aí vem Dó, si, lá, sol Dó, si, lá, sol Aí sol maior Vou botar a placa de venda nesta casa Lá menor Dó maior Lá menor Ré maior Se é um carinho De uma mulher amada Mi menor Para muitos Ela pode É, mi menor Si Valer tudo Porque tem essa passagem de mi Para muito, para muito, para muitos ela pode valer tudo É isso mesmo, sol maior Para muitos ela pode valer tudo É isso mesmo, perdão É, sol Para muitos ela pode valer tudo Ó, sol Mi menor Lá menor Tudo Mas para mim Ela já não vale nada Aí o ritmo Vende-se uma casa Dança É o primeiro Dança Com o que eu penso Qualquer Mi menor Sorriria Eu não vou morar sozinho Sem o amor Dessa mulher Entendeu pessoal? É salvo muito fácil essa música O ritmo Ó É isso aqui Ó Uma pra baixo Uma pra cima E sol maior Vou botar A placa de venda dentro da casa Lá menor Do contrário Terei que abandonar A mulher Que Mi menor E ela não foi embora E nessa casa Não consigo mais morar Sol maior Lá menor Ré maior Sol maior Para muitos Para muitos Para muitos Ela pode Vale tudo Mas para muitos Ela já não vale nada Entendeu pessoal? Ela é aqui E se uma casa Sol maior Lá menor É o primeiro Que chegar Sol maior Mi menor Eu darei Por qualquer preço Aqui eu não posso ficar Vende-se uma casa Se uma casa Se uma casa Nasci por um Penso qualquer Sol maior Mi menor Eu darei Por qualquer preço Sol maior Eu não vou morar Sozinho Lá menor Sem uma muda Sem a mulher E o ritmo é aqui Ó Ó Dó Si Lá Sol Dó Si Lá Sol Valeu galera Tamo junto aí Obrigadão aí Por todos vocês Acessarem o meu canal Dá aquela força aí Meus amigos Muito obrigado Valeu mesmo Um abraço Para todos vocês Beijo Beijo